o bom dia boa tarde ou boa noite para quem tá chegando estamos transmitindo mais uma vez aí estamos conectados mais uma vez bom o que que nós temos hoje para comentar né só nós temos para comentar alguma coisa que tá acontecendo muito estranho lá em Brasília lá pessoalzinho lá do STF né não sei exatamente aí que que aconteceu mas o pessoal sim o pessoal lá do STF tá meio de cara né porque eles estão metendo aí o pau aí no no presidente né presidente do Brasil senhor Bolsonaro né e eu acho muito engraçado né que beira quase o desespero né porque eles estão agora completamente entrar num ponto de ataque né porque não há o mínimo respeito né se juntou os outros três que alexandre Barroso não o faquinho para atacar simultaneamente o presidente né e eu acho muito engraçado que primeiras vezes falaram falaram durante mais de um ano aí meteram assim ó para todo mundo que as as urnas eram invioláveis foi só o presidente ir né para Rússia no único encontro eles disseram que as urnas agora podem ser invadidas né então fica uma situação meio estranha né porque durante mais de um ano na real eu acho que eles sempre pregaram que elas são invioláveis que não sei o que e no único encontro lá e pelo pelo visto eles vão falar a mesma ladainha lá nem fizeram lá com Trump Donald Trump que eles falaram 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 que o Trump tinha invadido as urnas né que tinha ganhado a eleição porque os russos né fizeram esse intermédio e aí eu pelo visto eu tô vendo a mesma coisa de novo acontecendo né só que agora a diferença aqui no Brasil né eu não sei qual é o que que eles vão falar porque tipo tem um documento aí circulando na internet né hoje com os veículos de comunicação tipo WhatsApp Facebook Instagram Telegram todo mundo recebe tudo não tem um prazo de menos de 24 horas você vai ficar sabendo de alguma coisa que você queira queira saber ou não queira saber você simplesmente muita outra coisa você vai receber sem nem pedir bom então eu acho muito estranho né primeiro toda uma defesa né ah porque os urnas são invioláveis ah porque não tem como entrar no sistema né cara não existe nenhum único sistema no mundo inviolável isso aí todos nós sabemos porque todos os grandes sistemas que existem no na Terra até hoje foram invadidos entendeu sendo na Microsoft sendo na iPhone sendo no Pentágono sendo tipo assim os grandes centros tecnológicos né que existem pelo mundo eu acho que não deve ter um absolutamente o único centro tecnológico que não sofreu um ataque uma invasão então tu dizer que umas urnas né dessas aí que não são aceitas em muitos países né ah só aceita só em países de onde tem ditadura né são são máquinas confiáveis cara e pode ser tudo a única coisa que não dá para dizer que é confiável né entendeu se você quer acreditar pode acreditar eles vão fazer essa propaganda beleza mas eu acho que eu acho que cada um tem sua opinião eu particularmente não acho que existe um sistema ou não acho que existe mais isso não vale só para urna não isso aí vale para qualquer tipo de sistema o que é tipo de sistema que existe no planeta Terra é violável e outra o mais engraçado que ainda além de conseguir violar às vezes eles são jovens que conseguem violar o sistema e acham bresters de coisas ridículas ridículas que possam desapercebidas até pelos melhores vamos dizer profissionais da área da computação então falar que alguma coisa é inviolável isso para mim é uma coisa que olha eu que sempre gostei de tecnologia sempre gostei de computação de informática da parte também de celular de impressão de tudo eu não vi até hoje computador eu não vi até hoje sistema que não consiga dar um jeito de fazer alguma coisa ele tem sistema sempre dá um jeito entendeu sistema pode até não funcionar se não funciona se tu não sabe vai ter alguém que não consigo vai ter alguém que passa entendeu agora dizer que existe um sistema super trancafiado e ainda mais na urna cara que que a gente vai querer tanto assim invadir uma urna qual é a vontade do cara pegar invadir uma urna eleitoral a menos que seja alguma coisa paga uma coisa que tem um interesse político político não acredito agora invadir por invadir por diversão acho que só jovens talvez e olha lá mas nesse caso aí eu acho muito estranho eles ficarem um ano pleiteando lá e enchendo o saco da galera do nada confiável 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 agora foi para rússia e para rússia lá e um dia deixou de ser confiável confiável acho que pode sofrer uma invasão hacker agora pode sofrer bom eu não sei né na internet todo mundo tá falando sobre o documento aí e comprova que as urnas foram invadidas tanto que se não comprovar se o cara aqui que fosse realmente inviolável o cara não teria sido preso entendeu a você nosso sistema é inviolável mas o sistema que é inviolável você não prende uma pessoa porque ele tem que prender o cara não tem como entrar no sistema não tem porque prender ele né não é uma questão de raciocínios de raciocínios lógicos né mas isso aí é minha opinião eu não tenho a sua opinião a todo mundo obrigado que a gente vem comigo aí segue o canal se inscreve no canal aqui tá mais um vídeo obrigado né sobre a minha opinião aí sobre as urnas aí e sobre o que vem aí para frente né que os ministros do STF lá estão bem indignados eu não sei o que que tá acontecendo mas alguma coisa tá acontecendo há de convir né eu não sei exatamente o que que tá acontecendo mas na internet aí pelas farpas e tudo que tá acontecendo né eu acho que tem alguma coisa como se diz né o velho ditado tem caroço nesse engúria então todos muito obrigado então acompanha os vídeos aí que eu vou seguir sempre gravando falou pessoal